O que é isso? Revela aí A parte de baixo Olha o preço, baratinho Melhor preço que eu vi hoje, tá? Baratinho, olha aí Sem desculpa 5,95 Tá disputando com o colega aí também Vocês estão com preço igual É um preço bacana Mas, entendeu? Eu já vi preços maiores Vocês estão com preço bom Olha, essa aqui é exclusiva Essa aqui é novidade Não consegue tirar, parece pegadinha Olha aí, ó Microfibra, pala larga Olha aqui, ó Muito boa Muito legal Pra quem não gosta de fio dental Olha só, calcinha maravilhosa Não marca também Não marca É Isso aí, ó Hoje as mulheres têm uma tecnologia Essa vermelha pro Natal Fala dessa grandona Essa vermelha Tem mulher que gosta de se sentir confortável, né Everton? Isso aí Olha aí Olha que bacana, ó Olha a renda na ponta dela Eu adorei, tá? 3,90 3,90 Tamanho de tudo de tecido E essa é M Vai até a GG, hein? Até a GG Então é uma plusona É plus size, né? Plus size É, eu tava vendo um cara na Paraíba Onde muito engraçado Ele não sabia falar plus não, né? Mas o canal dele é bombado Eu queria dar os parabéns pra ele Ele falando assim Ah, é aquela gordinha cheinha Não consegue falar plus Plus hoje é um nome bonito Que inventaram pra você Que você é uma madame Esquece o negócio de gordurinha, minha filha Isso é... Tá na moda, né? Não é não? Tá na moda E você tá aí pra vesti-los, né? É lógico Então, vamos lá Você tem que estar feliz com o corpo que você tem Verdade E a gente tem a lingerie pra agarrar você Tem mais calcinha, né? Aquela ali com detalhe em love, sublimada Detalhe, sublimada Isso daí Olha essa daqui também, ó Essa daqui O pessoal da Academia ama também, ó Fio duro, olha aí, ó Isso é top de linha, né? Academia Tecido compact, ó Vai com etiquetinho Comfort Tem a etiqueta dourada, ó Muito linda mesmo 5,60 5,60 Mas é uma qualidade da Europa, né? Um produto top de linha Pode chegar, minha querida Muito boa Agora eu vou pegar um pouquinho Évita, atende ela ali Obrigado, já volto em você, tá? Eu vou pegar o cartãozinho da Dora aqui, ó Olha aqui o cartãozinho da Dora Lingerie E aqui o Zap Fala o WhatsApp aí DDD 22998007293 Entre em contato conosco A loja física A gente vai tirar um tempo Para recesso Mas o online a gente está atendendo, tá? A gente vai enviar para o correio Pode entrar em contato conosco Que a gente envia o catálogo em tempo real Fala alguma coisa de bom aí Novidade aí Olha que lindo Qual é o tecido? Esse aqui é tecido microfibra Poliamida Qual o diferencial desse sutiã, Luiz? Ele é sem bojo, porém... Ele tem aro Tem aro Tem aro Tem muito... As meninas querem conforto Mas elas também querem sustentação Então a gente faz o quê? Sutiã Sem bojo De renda atrás E com aro Apenas R$9,99 É, eu estou vendo por quanto? R$30,00, R$35,00, R$40,00 Passa o mês A senhora mais do que dobra A senhora não vai ganhar apenas 100% Vai ganhar 150%, 200% Porque é produto Alta qualidade Alto padrão Esse dia eu peguei com você Só para dar um exemplo Eu peguei com você lá na Thailangeria Que sua esposa está administrando agora É... Foi um... Aquilo ali, como é o nome? É de dormir É uma camisola Mandei pelo Elo 7 Olha esse portal de venda Pontei meu preço Porque eu tenho custo, né? E tal R$39,00 Fiz um teste Vendi quatro Rápido, né? Pela internet Imagine fisicamente A menina vendo o produto E sem conhecer o produto Esse dia eu fui a Silva Jardim Vendi uma cueca por R$20,00 Vim no atacado Porque eles não têm acesso A acessibilidade Na sua cidade aí do Piauí Do Mato Grosso Na Europa Onde você tiver Que não tiver calcinha Você vai deitar e rolar Exato Vai fazer a festa Vai até cantar aquela musiquinha E vai rolar a festa Vai rolar Entendeu? Vamos continuar com ele Muita brincadeira Que é Natal, né? Que o pessoal quer saber de preço É, vamos lá Ó Depois eu vou pegar você também Tá com inveja Ele quer falar mais Calcinha também tem Sinto de microfibra Detalhe em biju A pala um pouco maior Do que convencional R$15,50 R$15,50 Esse material nobre Você pode vender R$50,55 Um conjunto desse Meu amigo No Flamboyant em Goiânia R$80,00 no shopping Exatamente Oi, Flamboyant R$80,00 R$80,00 Não tem o aro Tem gente que não gosta do aro Assim como é que tem o sutiã Sem bujo com aro Temos o sutiã com bujo Eu tava ouvindo a opinião feminina Da minha esposa Tem o sutiã Que às vezes o aro Deforma o peito com o tempo Comoda Comoda E às vezes sem o aro O peito fica mais natural Não é isso? Com o tempo É a lingerie A lingerie Bonita De qualidade Verdade E você pode ter certeza Absoluta Que eu tô falando Vai lucrar muito Ó Sutiã reforçado Regulais de ferro Alça reforçada Isso é o regulais de ferro Que é o top Porque ele não resseca Ele não quebra Pessoal mulher na balada Lá em Brasília Não vou te falar o nome Do lugar bonito de Brasília No Lago Sul Que é lá onde tem as boates Comprado de Gilberto Salomão Um dia eu vou te levar lá Que a gente ganhar dinheiro Tá? Nós vamos dançar lá Eu gosto muito de danceteria Já me viu várias vezes Em algumas né? Então olha só A mulher tá lá dançando né? E tchá 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 Arrebenta No meio da festa? Que vergonha né? Que vergonha Então tem que ser de aço mesmo Olha Regulais de ferro De ferro Aço é ferro né? Stanley Falar em inglês Que é mais bonito ainda né? Stanley É vamos lá Continuando nessa linha Eu só tenho que virar pra lá Esse é café? Como é o nome dessa cor? É um castanho café Muito lindo mesmo Me deu até vontade de uma Continuando a detalhe Também regulais de ferro Microfibra Tudo ele em poliamida Apenas 14 reais e 17 centavos 14 reais e 17 centavos no dinheiro Pode vender até 50 reais Olha ali a gravatinha Vamos falar do sorteio então Se não vem Chega aqui também Pra você participar aqui atrás Eu já sabe o número né? Vê se tu lembra Vou falar então Que ele é muito empresário É rico É difícil mesmo né gente? Ele vai participar com 3 pecinhas Outra loja dele com 3 pecinhas Tá? Você pode ganhar Ele vai escolher Que não vai ser muito pão duro né? Senão é vergonha Pra lá Pra Friburgo né? Nós somos a capital Não vai doar uma mudança Vai doar uma tanguinha Ah pelo amor de Deus Vou mudar de país Então o número é 3231 Dia 24 de dezembro Vai ser lá pelo meu escritório Ou lá pela Praça Bonita Inscreva no canal Inscreva no canal Senão não vai participar dessa vez Só com os inscritos tá? 3231 E deixa o comentário da Dora Langerra Embaixo da Dora Eu vou printar tudo Vou levar tudo escaneado Dessa vez eu vou mostrar Eu já sortei na loja dele Ele que entregou pra mim A testemunha Coloquei na caixa dele Dei tanta sorte Que a mulher de São Paulo Tava comprando com ele E ganhou o sorteio Entendeu? E recebeu tudo direitinho Tudo certinho Então é 3231 Tá Everton? 3231 3231 Vamos lá Continuando então Você fala aí 3231 3231 Fala o seu nome aí pessoal Rafael Ele aparece pouco Mas ele tem um vídeo De mais de mil já Já viu? É tá indo pra frente né? Vamos lá Mostrar o nosso reforçado Reforçado com bojo Depois Rafael Você vai terminar Falando alguma coisa Alça reforçada Regulagem Mais uma vez De ferro Eu gosto de bater nessa tecla Gente Porque pra você ter Um produto diferenciado Você tem um preço diferenciado Você tem que mostrar O cliente O porquê desse preço E mostrar o porquê O porquê do preço Por causa da qualidade A qualidade do produto Você tem que utilizar isso A qualidade do produto Que você quer vender Pro seu cliente Apenas uma vez Quer vender várias vezes Você quer fidelizar o seu cliente E você fideliza Através de preço E qualidade E atendimento Obviamente Esse tem aqui O tamanho 46, 48, 50 Esse aqui é plus né? Esse é plus Olha que lindo gente 46, olha esse rosê Muito bonito Olha o romance Romance Rosê que agora virou romance É muito lindo Ele é lindo E detalhe Temos aqui um elástico Embaixo Pra desde a cintura Até as costas Pra exatamente Trazer sustentação E conforto A nossa linha Pro size É muito legal Muito bacana Não somente A nossa linha Vem cá pra terminar Vem cá pra terminar Então com a gente Ele vai falar uma parte Fala mais um aqui Pra depois eu entrar com ele O nosso A parte de sutiã Abulsa Eu não queria conjunto Porque eu tenho seis De um tamanho E a minha cintura É de outro Nós temos sutiãs Abulsa também 9,38 9,38 Pra vender lá Esse amarelo agora Diz que a pessoa que usa Na noite de natal Ela obtém lucro Renda No ano novo No ano novo É porque o rapaz Falou ali Eu achei que era natal É a pessoa Tem um negócio de dinheiro Chama dinheiro E esse aqui também Pode chamar Acha a mulher no escuro Dá um de presente Para sua esposa Ela está se escondendo Embaixo da coberta Você acha ela Com certeza no escuro Fica bonito Chega aqui Fala um pra mim Deixa ele falar umzinho Que vai terminar Pode? Vocês dois Um do lado do outro Olha que coisa linda Pra você que tem Um peitinho caído Olha aqui Sutiã sem bojo Com aro Entendeu? Aqui levanta até de futo Aqui ó Peitinho vai ficar durinho Na noite de reveillon Olha aí Que coisa boa Isso aqui faz um sucesso E é pra noite De ano novo Ano novo E a moda agora É usar coisa sem bojo E é microfibra E olha a renda Que qualidade Hoje a renda Friburguense melhorou muito Antigamente só existia Uma marca Hoje tem mais de 500 Empresas brasileiras Com rendas verdadeiras Que são utilizadas Na moda íntima de Friburgo Gente vamos se despedir Vamos falar Feliz Natal Fala tudo o que vocês quiserem Endereço da loja WhatsApp Vai lá Cada um fala uma coisa Olha Ficamos aqui localizados Na rua Raul Veiga 131 Em Nova Friburgo Olaria Olaria Bairro de Olaria Principal capital Da moda íntima Aqui ó Você vai adorar Conhecer a nossa loja WhatsApp Por gentileza BB22 99800 7293 Não deixe de entrar Em contato com a gente A gente vai mudar A sua vida Você pode ter certeza disso E outra coisa Pode fazer um frete só Você pede um pouquinho na Thay Pede um pouquinho na Dora A gente faz um frete só E a senhora vai economizar até nisso Isso aí Olha que negócio Que a senhora tá perdendo Pra encerrar então gente O avião custa 2700 O ônibus custa 1220 São Paulo O hospedagem custa 400 Por noite Aqui você paga 30 20 10 Pra entregar uma caixa de correio Você vai ficar rica Você vai ser feliz Como chama o cliente Vem pra cá O ônibus custa 1220 O ônibus custa 1220 O ônibus custa 1220